o meu irmão é maluquinho né pai começa a namorar esquece dos amigos verdade fortaleceu e outra eu tinha que ser igual a nós eu tinha que ser igual a nós porque tá fazendo o carro de mulher tinha que ser igual a nós e a mina bate na cara dele parceiro você tá aí né você tá com ela eu tinha que ser o que tinha que ser igual a nós 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 não vocês aí tá ligado eu não tô no medo dessa bala aí você não pegar o negócio bater na cara assim ele vai gostoso hein não tem como conversar com ele parceiro você é biado que ela tá passando esse sufoco porque quer mano atrás de mulher mulher pega de tempo caralho claro que não vai pegar homem aí mano não morre mais aí ó a cara dele como tá toda marcada aí já vem aqui ó olha aqui ó quem fez isso foi eu né não foi eu não passei o pau na cara dele você começa a namorar presta atenção você começa a namorar esquece dos parceiro parceiro você tá achando que você é quem deu você tá achando que você é quem eu sou eu e aí toda vez você deixar mais cara de mulher entendeu pássaro vamos dar um jeito nem velho sai fora de vez em quando eu tô estressado já beijando ali parceiro mas o bagulho é isso vai voltar com a mulher mesmo oi mas eu gosto dela pô parça para de querer beijar o nós pô você pode me agredir agredir sou neném sou desculpa olá olá olha essa mina ali aquela ali mesmo tá ali atrás do bagulho verde cara tem cara que pega ela acenando para nós lá ela acenando para nós aqui ó para mim então vai lá poupão fica aqui moscando ela tem cara que escova os dentes passa a espuma da pasta para você certeza vai lá logo ela acenando parça o mano ele tem cara de ser boi né parça o mano é demais eu já falei para você não andar com esses meninos cara tu já limpo a casa não lavou a louça então vamos lá a louça agora é lógico é você não vai agora eu vou te pedir nossa amiga você viu o menino que a mas tá morando uma bonitinha ó aqui ó todo o quadro e o pior é aquele irmão bonito para ela não sabe estragadinho né a gente vai ficar falando mas mas ele é bonito não fala sério eu acho que a gente consegue oi Oi amiga E aí E aí e aí a amiga ela quer føler com você mesmo pode conversar com ela rapidinho não pode ninguém porque aqui por esse menino a gente gosta muito de você sabe que a gente vai né Abre seu olho, te dá um conselho Você é muito bonita É muito bonita Olha que bonita Não, gente É demais pra mim Se eu fosse você eu terminava, amiga Ele é muito feio Mas ele faz tudo que eu peço Ele me dá dinheiro, tudo que ele recebe Nossa, não Mas é o mínimo, né? Nada a ver, isso é o mínimo, tem que fazer mesmo Se não fizesse feio desse jeito, ainda não fizesse nada disso Uma cara de Som chucadinho Ele é tontinho, né? Ah não, amiga, sério, você precisa terminar com esse moleque Nada a ver Eu tô falando isso porque eu gosto muito de você Muito mesmo A gente só quer ser o bem Vou pensar nesse caso aí Vou tentar olhar É, amiga, melhor Tchau, amiga Tchau Tchau Você demorou a maior cota Eu falei pra você não andar com essas meninas aí Mas as minhas amigas de cota Suas amigas, tudo piram Suas amigas? Lógico que não Eu conheço elas Lógico que não Elas querem tudo me pegar e você nem sabe Com certeza A ideia fica falando um monte de fofoca lá Não, não é nada a ver Não, nada a ver Nada a ver Vamos Amiga, vai dar certo A gente vai conseguir Meu, como que a gente fala que ele é feio Ela acredita Ela não tá vendo A Otara ainda vai embora acreditando Olha lá Tomaram que ela termine logo Quem vai ficar primeiro? Tá bom Não, vai Caramba Ô, bebê, peraí Oi, Beita Vocês tão andando por aí Mas vocês tão ligado que vocês tão no MOBA, né? Por quê? Só quer se envolver com homem casado A Cláudia tá atrás de vocês Vida nova, eu também sou casada Ah, é uma corna Corna? Ela vai dar um pau em vocês Você é casado? Eu também sou casado Ah, é corna também Mas você é corna, nada não Que eu queria respeito Seguinte, a Cláudia falou que vai pegar as duas aí Mas ela é um prazer Ah, cara Já são as irmãs Não, 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 não 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 Quem é casado? É o marido dela A gente não vê É Eu tava pensando no assunto Eu acho melhor a gente terminar Terminar? É Mas por quê? Eu fiquei sabendo de um assunto Eu tenho certeza que é daquelas meninas, né? Não, não é delas, não Só de outras coisas E eu acho melhor a gente terminar Mas por que terminar do nada? Não, não É um negócio aí Que eu escutei sobre você O que você escutou? Tá bom falar Vai terminar mesmo Certeza? Tá bom Você vai ser queira Então dá Amiga, amiga, amiga Eu terminei Até que enfim Finalmente, amiga Até que você se tocou E vai arrumar alguém melhor Ai, amiga Sim, você merece alguém melhor É Eu não tava dando muito certo Ela fica triste Não vale a pena Chorar por gente feia É, né Compensa Você é tão bonita Você vai ficar bem Mas sai que a gente passa Tá bom Eu vou ficar esperando vocês Tá bom Eu vou ficar aqui ali Tchau 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 Oi E aí Tudo? Tô mal triste Por quê? Terminei Ah, não acredito Terminei com a Troja, né Ah, mas ela também Era bem feinha pra você, né Do Cézinho Ah, mas eu gostava dela Ah, ela não valia nada Por quê? Ah, ela tinha uma fama horrível Aqui A gente fala rica É rodada Não tem nada a ver Mas eu tô com ela Ela me contou que Ela me falou Ela me falou Ela quis terminar Mas ela não falou O que era? Não Quem falaria mal de você? Bonito desse jeito Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar Mas agora é isso Tô solteiro É, agora que bom, né Ah, mas tá ligado Quem perdeu que chora Tô solteiro então Chore muito Eu tô sabendo que vocês queriam me pegar Eu já tava sabendo Eu já tava sabendo Eu já tô sabendo Eu já tô sabendo Ah, deixa ele Ele vai aguentar Não Pera que 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 Não vai falar Ah, pai Tô nem aí Ah, mas é errado Porque depois que a gente fica aí Alguém contar saber de nós dois Nós dois o que? Não tem nada não Eu sou ele Ele tá pra mim Mas eu não vou ver você não Eu já potei pra ele Que você já me lambeu Já Me lambeu só a mão Só se você for sair fora, irmão Para Prepara com isso Não vai falar na vida não Irmão, vai pro 10 Porque você quer tá morte Depois da quebrada toda Sabe aí que você Dá reno a reloquite Dá reno a reloquite Tá bom Mas quer falar? Quer falar? Vamos lá falar então, Roque Não, vai falar você Eu vou falar amanhã Pô, sai daqui, parceiro Vamos Não, já vai deixar você Vada, vada, pô Vada, vada, vamo Tá bom, parceiro Ah, meu, pô Não me empurra Você vai me bater? Ai Oi O meu pai quer falar Uma coisa pra você Eu não sei o que é O que é, amor Fala pra ela Eu quero falar lá Não, parceiro Seu pai seu Chega um pouquinho pra cá Fala lá pra ela Fala o que, parceiro Ah Moreno, não gostou lá Chocolate Au, au Fala um negócio pra você, parceiro Fala aí, rapidão Você tava namorando Ou tá solteiro aí Passa a visão pra nós Não, eu separei Quanto tempo? Agora é de pouco Ah, então não é traição Ele quer vir não Eu posso, você já pegava pra você Já Não, parceiro Tá suado Não, não? O negócio é o seguinte, mano O moleque lá tá pegando Aquelas duas minas lá Que andavam com você, certo? Que dizia que era minha amiga? Isso Você acredita ou não? Acredito Entendeu? As minas tem uma cara de piranha mesmo Ô fila da mãe Vai reger o desgama Aí é feio da porra, meu parceiro E aí, o que vai rolar aqui? Então, mas é sua amiga Pegou lá, vai deixar por isso mesmo? Vai, parceiro Eu não queria incentivar não Eu sou contra a violência Mas você vai saber se você Dava um pau nelas, mano Você é contra a violência? Você me machuca todinho Olha, irmão O bagulho aqui é sério Tudo não Para de... Presta atenção um pouquinho Aqui no que tá acontecendo, irmão O bagulho A menina acabou de ser forneada Pelas velhas amigas Você tá querendo saber de dar, parceiro Depois ele te come aí, parceiro Não quero saber não Eu tô embora, não boto mais Certo? Vai ficar por isso mesmo? Não, vou Então eu só avisei, tá ligado? Eu não sou contra a violência Mas se você quiser aceitar O problema vai ser O cada um com o seu problema Ele é agressivo e sim, tá? Não é só para que não bato Chama a polícia Nossa, eu não acredito Não acredito que elas estão fazendo isso comigo Não sei se você era minha amiga? Tira a mão dela, tira a mão dela Você não falava que elas eram má influência? Eu falei que elas eram piranhas Você não acreditou? Olha essas piranhas Rapaziada, esse foi o vídeo Espero que tenha gostado, certo? Daquele jeitão aí, ó Josué Ei, irmão Papo 10, hein? Nossa, você não brigou por causa de mim aí, ó Tomou um couro no final Mano Azul impressou a pistola Que Vini gosta de pegar na pistola Olha meus meninos Ele vai te dar um beijo, vai Entendeu, família? Deixa muito like aí para fortalecer, certo? Fala o Instagram aí E aí, galera? Se inscreve no canal Deixa o like Comenta aí a melhor parte desse vídeo Comenta aí o que você achou Dessas meninas velhas feosas aqui Fechou? E a nós estamos juntos Se inscreve no canal E aí, Maísa, tem Instagram? Tenho Fala aí É isso, rapaziada Menor, um Insta, rapaziada É, rapaziada Tamo junto aí, ó Vídeo de viela aí pra vocês Vai quebrar a bike dos meninos aí, parceiro Destrói tudo